E chegou a hora da prestação de serviço aqui no Gazeta News. Você tem alguma reclamação sobre o seu bairro? Conta pra gente que nós vamos cobrar as autoridades. A denúncia de hoje é sobre um buraco na Zona Norte de São Paulo. O Cáudio Rogério de Souza reclama em muito de um buraco bem na rua onde ele mora, ali no bairro Jardim São Paulo. Esse aqui é o buraco na rua Almirante Noronha. Olha o tamanho do buraco. Já fiz diversas reclamações, mas não adiantou. Daqui a pouco ele está chegando no meio da rua. E você, já participou aqui do Gazap? É simples, é só você gravar um vídeo com o seu celular mesmo e deixar o aparelho assim, na horizontal. Daí você manda o vídeo numa mensagem aqui pra gente. O nosso número é 119916121. E no nosso site tem todas as dicas de como você pode participar. Só que tem que gravar o vídeo e participar. E de acordo com a Prefeitura Regional de Santana e Tucuruviu, o local vai ser vistoriado amanhã. Vamos aguardar.